Aí você tá na ilha de Itaparica, praias belíssimas, um centro antigo com construções maravilhosas do período colonial. Mas tem uma outra coisa muito especial em Itaparica. Se você for num restaurante ou num boteco, pode ser que você cruze com um prato chamado chumbiado. O que é isso? Aí vão te dizer assim, é chumbinho com quiabo. Você vai se assustar, porque aqui a gente conhece chumbinho como aquele veneno. Não! Chumbinho é o que nós aqui chamamos de vongole e o que os portugueses chamam de amejoa. E eles fazem uma espécie de uma moqueca do chumbinho ou do vongole com quiabo. Dá um trabalhão tirar os bichinhos das cascas. E isso é feito uma moqueca que aqui entre nós é pra lá de muito gostosa. Então, se você cruzar com chumbiado por aí, agora você já sabe o que é.